Música Nas prateleiras das bibliotecas, museus e cartórios, a nossa história. Cada livro ou documento trata de um assunto específico, mas todos eles contam indiretamente uma mesma trajetória, a da língua portuguesa. No campus da Universidade Federal de Goiás, em Catalão, o Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolinguística, o Lalefil, desenvolve diversos projetos de investigação da língua e das mudanças sofridas por ela ao longo dos anos. Como expressão máxima do que há de humano em todos nós, a língua traz todas as dinâmicas que nos atravessam, e as mudanças e as variações da língua estão refletidas ainda. Meu pai falava assim, eu falo assim, a minha avó fala de um jeito que hoje não se fala mais. São percepções do falante comum, do falante normal, como qualquer pessoa, de que a língua está variando, está mudando. E cabe a nós, como linguista histórico, dar conta de alcançar essas mudanças, sistematizá-las e entender por que é que elas acontecem. A tarefa não é nada fácil. A combinação do tempo com os agentes biológicos, químicos e físicos pode deteriorar os registros, prejudicando o seu estudo. Por isso, a importância é de acondicioná-los de forma correta. O pessoal que cuida do fórum, das paróquias, dos cartórios, o pessoal não tem essa consciência, porque eles não sabem que precisam, o modo como eles têm que cuidar. Os documentos são mal preservados, e quando a gente chega lá, às vezes estão todos amontoados, então, os documentos acabam que vai corroendo, por vários motivos. Mas o foco das pesquisas do grupo não se resume apenas à ortografia e pronúncia das palavras. A atenção especial é dada também aos aspectos sociais e culturais da fonte. O que há desse sujeito que escreveu, ou sobre esse sujeito, de quem se escreveu nesses documentos, que motiva, ou que pode ter motivado, este vocabulário, este tipo de documento, esse gênero discursivo desse documento. E nós temos chegado a resultados que nos comprovam que é por esse caminho para poder encontrar as explicações que a língua por si não traz.